E aí pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, tudo bem com vocês? Hoje eu apresento a vocês este belo aparelho, um aparelho antigo da marca Delta, o FM-AM Multi-Band Receiver, modelo DBR5500, um aparelho bem antigo e que é um aparelho fantástico, vocês vão ver a sua eletrônica, a sua configuração, é um aparelho que possui este dial map aqui em parte superior, é muito parecido com outros modelos da época, o Zenith tinha configurações assim, entre outros, e é um aparelho que tem aí, sei lá, 7, 8 faixas, se não me engano aqui, incluindo a faixa de FM, certo? E todas as faixas de ondas curtas em AM estendidas. E este aparelho, ele está vindo da cidade de São Paulo, quem me enviou foi o Sr. Talvanes Menezes Bispo, o Sr. Menezes é um cliente antigo aí do nosso trabalho, já fez muitíssimos aparelhos com a gente, e este aparelho aqui ele encontrou, enfim, gostaria de consertar, é um aparelho que realmente tem uma qualidade muito boa, infelizmente ele não está funcionando, e o principal problema dele funcional está aqui, ele possui uma chave para nós mudarmos as faixas e ela infelizmente se quebrou, né? Ela está toda rachada ali dentro, tem algumas pecinhas ali, talvez a gente consiga colar, e aí a gente não consegue fazer a troca das emissoras, e aqui a gente consegue fazer a troca então das faixas do aparelho. E ele tem uma etiqueta aqui, escrevendo os defeitos, quando aumenta o volume ou o botão tone ele apita, fazer algumas pinturas, pilhas estão ruins, lâmpada não funciona, parafuso solto, enfim, e eu vou mostrar o defeito para vocês ligando o aparelho, talvez vocês não vão conseguir ouvir mais nada, porque o volume vai estar muito alto. Bom, até caiu o papel aqui de tanto ruído que fez, né? Enfim, este aparelho, ele simplesmente não funciona. Eu vou tirar essa caixa aqui de trás e vou mostrar como é que ele está internamente, é um aparelho que tem uma eletrônica muito bonita, vejam, vejam a quantidade de bobinas aqui, né? E de trimmers, enfim, pequenos ajustes que nós podemos fazer para cada uma das faixas. E aqui está o circuito, provavelmente, o circuito intermediário, enfim, e atrás devemos ter, talvez, o amplificador de áudio, que me parece somente ser o circuito de recepção. Então, eu vou abrir, tirar toda essa eletrônica aqui de dentro e vamos, enfim, fazer o reparo deste grandioso aparelho. E o aparelho sai este chamado de chassi aqui completo de dentro da caixa, né? Muito similar a outros modelos, inclusive, tem um plugue idêntico ao rádio clássico da Filco, o Transglobe, que ele vai plugado aqui e nós temos alto-falante, botões de volume, né? Liga, desliga, botão de luz, né? Lâmpada do dial, tudo aqui dentro. E na frente está o dial. E aqui está a placa completa, né? Ela sai inteira, todo esse conjunto, né? Então, aqui realmente é onde estão os componentes. Esse rádio tem dois integrados aqui atrás, que faz a parte de amplificação de áudio. E aqui do outro lado nós temos apenas, então, o circuito da fonte, né? Retificador e tal. E aqui todo o conjunto de ligações, né? Pensa o trabalho que era construir um aparelho desse totalmente manual, soldar todos os fios aqui com cores iguais em todos os pontos, enfim, né? Ele está um pouco sujinho aqui, deve ter vazado as pilhas e aí oxidou essa parte de baixo, mas de maneira geral ele está muitíssimo bem conservado. E aí o primeiro passo aqui é analisar esse circuito que recebe o sinal lá do potenciômetro de áudio, provavelmente esse circuito aqui da fonte. Já vamos trocar esses quatro, cinco capacitores eletrolíticos que estão aqui já para começar. E aí depois a gente vai avançando com a análise e verificar se nós apenas, né? Com a troca desses componentes, conseguimos resolver o problema. Talvez limpar aquele potenciômetro, não sei se ele está sujo. E depois analisar os CIs e os próprios transistores também. E uma revisão básica, simples, né? De se fazer num aparelho como esse, inicialmente, é trocar alguns componentes que geralmente costumam dar problemas, que são esses quatro, cinco capacitores eletrolíticos que estão aí. Eles ficam justamente no circuito amplificador de áudio. Tenho aqui atrás, que faz parte do circuito eletrolítico da fonte. Gosto de usar da marca Epicos, que são capacitores de boa qualidade. E também fazer uma ressolda, né? Com o uso de ferro de solda ou um soprador térmico, a gente passa ele aqui embaixo e aí vai eliminando, eventualmente, solda fria. Como esse chassi é muito grande, ele fica preso em alguns pontos, o movimento do rádio, batidas, etc., pode ocasionar algum tipo de solda fria. Enfim, esses reparos aqui, uma limpeza, enfim, já resolveu o problema. A gente talvez não precisa partir para a análise de um circuito integrado, como é o caso desse amplificador de FM, aqui, circuito de FM, ou desse amplificador de áudio que está aqui, já que a troca desses outros componentes é bem menos custosa, leva menos tempo, menos trabalho também, e pode resolver o problema, como foi o caso neste aparelho, né? Este aparelho também nos permite tirar toda essa frontal, né? E é possível fazer a limpeza desses componentes aqui, ok? Também trocamos a lâmpada, né? Colocamos uma lâmpada de LED aqui dentro, já que a antiga deve estar por aqui, ela estava quebrada, né? Queimou, quebrou, enfim, ela não estava funcionando. E também foi possível colar novamente esse botão, refizemos com todas as peças que estavam quebradas dentro do aparelho, algumas que estavam aqui, nós colamos, e aí é possível, assim, devolver a funcionalidade principal do aparelho, que é a troca das emissoras, né? Além da resolução do problema eletrônico que está aqui. Agora eu vou limpar, lavar tudo essa frontal, enfim, dar uma limpada geral, vou montar e vou mostrar esse belo aparelho em funcionamento, vocês vão ver que ele tem uma excelente sonoridade e uma excelente recepção. E agora, então, eu vou mostrar para vocês este belo aparelho fabricado, se eu não me engano, no final dos anos 70, início dos anos 80, não tenho certeza quanta data, mas deve ser mais ou menos por aí, este é o aparelho Delta modelo DRB5500, um aparelho realmente muito bonito, com este dial aqui em cima, este mapa, né? Com as emissoras, enfim, os horários, aqui nós podemos fazer o giro dessa peça aqui para observar qual o melhor horário, enfim, qual é a posição no mapa para nós encontrarmos as emissoras que estão transmitindo. Obviamente, hoje nós temos isso tudo na internet, mas há 50 anos atrás isso aqui ajudava muito, né? E é um aparelho que tem um som muito bom e uma recepção também excelente. Eu vou mostrar para vocês. Estou aqui em uma das faixas de ondas curtas do aparelho SW2, que é essa faixa aqui. Aqui nós temos os 49 metros, ainda temos algumas emissoras transmitindo aí. Essa é a voz missionária transmitindo aqui de Balneário Cambriu, Santa Catarina. Ondas médias, né? Popular AM, ainda temos aqui depois. Nesse horário aí nós temos apenas uma emissora que nos mandou a AM. O FM tem uma recepção muito boa. Agora ela solta a língua. Como o Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara dos Deputados, mostra... ...de quem aqui nos estúdios da Atlântida? Nilo Souza, seja bem-vindo aqui ao estúdio da Atlântida, menino. Como você está? Salve, Grigui. E aí, cê estou? Graças a Deus, né? E esse tempinho aí? E aí, gente? Verdade. E eu não tenho dúvida disso. Enfim, a recepção do FM é excelente. Enfim, todas as emissoras, todas as faixas têm uma recepção muito boa no aparelho. Então, espero que vocês tenham gostado de ter visto este belo e raro aparelho. Podemos dizer assim, um aparelho que não é tão fácil da gente encontrar por aí. e espero que vocês tenham gostado de mais deste trabalho e deste vídeo. Obrigado por terem assistido. Todo dia. Qual é a rotina da vice-prefeita? É, a rotina é de muito trabalho, né? Todo mundo sabe que a Adriana e eu somos uma dupla. Desde o primeiro...